Pelo menos 10 marinheiros estão desaparecidos e 5 ficaram feridos na colisão na madrugada de domingo para segunda-feira entre o USS John S. McCain e um navio mercante a leste do estreito de Malacca e de Singapura. A informação é avançada pela Marinha Norte-Americana em comunicado. A colisão ocorreu às 5h24, 22h24 de domingo em Lisboa, quando o contraturpedeiro se dirigia para o porto de Singapura. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já reagiu ao incidente enquanto prosseguem as buscas. Também o senador John McCain, filho do Almirante, a quem se deve o nome da embarcação, escreveu umas palavras na sua conta de Twitter. Este é o segundo incidente do género em cerca de dois meses envolvendo um navio militar da 7ª Frota da Marinha dos Estados Unidos. Na noite de 16 de junho, a colisão do USS Fitzgerald com um navio filipino ao largo da costa do Japão fez sete mortos.